Olá meninos e meninas da classe Isaías, muito bom dia a todos, que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as misericórdias, que a bondade dele e que muita saúde estejam sendo derramadas sobre vocês, suas casas, suas famílias, que continuem assim, continuem desfrutando do cuidado de Deus, da companhia do Espírito Santo, da amizade entre vocês aí nos grupos, alegres, agradecidos a Deus por a gente estar podendo voltar aos poucos as nossas atividades normais, se é que as coisas vão voltar ao normais como eram antes, mas graças a Deus por tudo, na igreja já temos uma certa tranquilidade e uma boa adesão ao retorno aos nossos cultos presenciais, graças a Deus, a gente tem observado nas sextas, aos domingos, às terças-feiras, os irmãos bem contentes voltando para a igreja, eu estou muito, muito grato a Deus pelo nosso culto de sábado, pela presença maciça da mocidade, o pastor Isoldo ficou muito feliz, muito alegre, muito orgulhoso, esteve durante o tempo todo da quarentena sempre conversando comigo e por diversas vezes fez comentários elogiando a postura da mocidade, os trabalhos que foram feitos online, as campanhas, as lives, as nossas ocupações, nossas programações, nossa amizade, nosso interesse em continuar buscando a Deus, orando, lendo a Bíblia, ele várias vezes se manifestou muito feliz com isso, enquanto em outras realidades, situações, nós tivemos dificuldades mesmo entre os jovens e entre a igreja, de um modo geral, em manter os trabalhos, em manter muitas vezes as amizades, os contatos entre os irmãos foram assim prejudicados, mas graças a Deus que, por graça de Deus, pelo amor de Deus derramado em nossos corações, pela comunhão do Espírito Santo, nós tivemos um tempo, digamos assim, sadio, entre os irmãos e na presença de Deus, é evidente que algumas pessoas sofreram mais do que outras, sentiram mais o peso emocional de uma quarentena, algumas pessoas foram atingidas por tristezas, situações muito difíceis de enfermidade, de perda de parentes, de amigos, de entes queridos, tudo isso nos abala muito emocionalmente, aos que sentiram diretamente, aos que souberam e participaram também do choro, mas graças a Deus que também pudemos participar de muitas alegrias nesse período de quarentena. E eu quero orar com vocês para a gente começar essa nossa aula, a lição número 5 desse trimestre, terceiro trimestre, e eu quero orar com vocês para a gente fazer mais alguns comentários e podermos aprender mais da palavra de Deus. Eu peço a vocês, encarecidamente, eu peço em nome de Jesus, que vocês, neste restante de semana, de hoje em diante, se já não começaram desde segunda-feira, mas que a partir de hoje, que vocês possam dedicar um tempo à leitura desta lição. Vão aí no site Estudantes da Bíblia, vão no site da CPAD ou em qualquer outro site que essa lição esteja disponível, a lição que foi a lição de adultos do trimestre passado. A Igreja Eleita, ao contrário, vocês vão ver aí, mas dá para ver. A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e Selada com o Espírito Santo da Promessa. Vamos estudar a lição número 5, e eu espero mesmo, em Cristo, em Deus, que vocês tenham a oportunidade e o devocional, a devoção, o interesse em ler esta lição, porque ela vai ser muito edificante para a nossa vida, para a vida de vocês. Tá joia? Vamos orar juntos? Nosso Deus e Pai, bendito Deus, eu quero me dirigir ao Senhor com toda liberdade, com toda alegria do meu coração, crendo também que meus irmãos, meus amigos, nossos alunos estão, da mesma forma, alegres, em poder, a qualquer momento, em qualquer manhã, tarde ou noite, qualquer dia da semana, qualquer hora, podermos nos dirigir ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai de amor, Pai de graça, Pai da eternidade. Podermos orar, sabemos que o Príncipe da Paz, nosso amigo, nosso Salvador, nosso Redentor, está à Tua destra, Pai, intercedendo por nós neste exato momento. orando e sabendo que, mesmo que eu não saiba orar, que eu não consigo orar como convém, que o Teu Santo Espírito está aqui agora do meu lado, do lado de cada aluno, de cada aluna desta classe, orando conosco, nos ajudando, intercedendo por nós, se for preciso, com gemidos inexprimíveis. Isso é graça, isso é amor, isso é plenitude, isso é mais do que eu mereço, muito mais do que nós merecemos. Eu Te agradeço por esta manhã, Senhor. Te agradeço por estas bênçãos. Deus, eu Te peço encarecidamente a Tua ajuda, que cada aluno, que cada professor da Escola Dominical, da nossa classe, classe Isaías, de jovens, possamos agora contar com a Tua ajuda, com a Tua intercessão, para que a Tua Palavra venha de encontro às nossas necessidades, que a Tua Palavra venha de encontro às nossas fraquezas, que a Tua Palavra venha fortalecer a nossa fé, e numa lição como esta, que a Tua Palavra venha alegrar o nosso coração, aumentar abundantemente essa alegria pela salvação, pela Tua graça, que essa lição venha aumentar a nossa gratidão por Ti, por tão grande salvação, Senhor. Eu Te agradeço por tudo, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, eu disse que é uma lição que é muito edificante para a nossa vida, e eu confesso a vocês, com toda sinceridade, é uma das lições mais gostosas, mais emocionantes, mais edificantes que eu encontrei nesses últimos anos, junto com vocês. O título da lição é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. A gente continua na carta de Paulo aos Efésios. O texto principal da lição está no capítulo 2, versículos 1 a 10. Mas eu quero começar lendo com vocês o texto áureo, a verdade prática, aquela leitura proposta para cada dia da semana. ler com vocês, compartilhar com vocês os objetivos dessa lição, que o comentarista propôs para esta lição. E, enfim, eu creio que vai ser muito bom. Cada versículo, cada porção desta lição que eu fui lendo, eu fiquei muito agradecido a Deus, muito alegre mesmo. Parece que cada versículo é um sermão, é uma pregação para mim mesmo, é um ensinamento para todos nós. Eu creio que vocês podem desfrutar disso também. E eu, com as minhas limitações, muitas limitações, nas minhas fraquezas, um pouco conhecimento de Cristo, de Deus, da sua palavra, mas eu quero compartilhar aquilo que Ele colocou no meu coração nesta manhã com vocês. E que daqui até domingo vocês possam ir lendo esta lição e no domingo, quando ela for exposta, apresentada para vocês, que a gente possa juntar. Esse é o grande objetivo. Aquilo que vocês leram e aprenderam e meditaram na palavra de Deus, com aquilo que eu pude compartilhar com vocês também e eu creio que vai ser edificante para nós todos. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, o texto-áudio da lição diz assim, mas Deus, que é riquíssimo, não é rico não, riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, vivificou, tornou vivos novamente, juntamente com Cristo. É o texto-áudio da lição e é um versículo que está no capítulo 2 da Carta de Paulo, aos Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5, estão aqui resumidos, e esse texto, capítulo 2, faz parte da leitura em classe. A verdade prática dessa lição diz assim, por meio da maravilhosa graça divina, nós somos libertos do pecado, primeiro. Segundo, fomos perdoados, fomos salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. isso é uma pregação, isso é um sermão. Libertos do pecado, perdoados, salvos da condenação, está um pacote, um kit aqui, e se isso não fosse suficiente, recebemos o direito à vida eterna. Isso é graça, isso é amor, isso é perfeito, isso é justiça, isso é santidade, isso é Deus puro, é Cristo puro nas nossas vidas. A leitura diária proposta pelo comentarista para esses dias todos, segunda, terça, hoje, amanhã, sexta, sábado, quero compartilhar com vocês esses textos pequenos, alguns versículos que estão propostos aqui. Na segunda-feira, o comentarista propôs que a gente lesse e meditasse em Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 23. É aquela dissertação de Paulo sobre o, digamos assim, entre aspas, o privilégio dos judeus e que eles abriram mão disso, não deram valor a isso pelo fato de serem descendentes de Abraão. Paulo disserta sobre eles, Paulo fala sobre a gente, gentios, que agora é a igreja de Cristo, e aí ele finaliza dizendo no versículo 23, desse capítulo 3, que todos pecaram, todos, absolutamente todos pecaram e estamos, estão destituídos da glória de Deus. graças a Deus por isso, porque se nós nos sentimos assim, se nós concordamos com esse versículo, com essa palavra, é o primeiro passo para qualquer ser humano, para qualquer criatura de Deus, é o primeiro passo, é concordar com essa verdade absoluta, todos nós pecamos, não há mérito, não há esforço, não há capacitação, não há nada em nós que possa mudar esse quadro, ou que a gente possa fazer qualquer coisa para mudar esta verdade. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. A santidade de Deus clamava por justiça, são atributos inseparáveis, mas entre essa santidade, esse clamor dessa santidade por justiça, e toda justiça, toda justiça demanda um julgamento, uma sentença, e essa sentença era a condenação entre a santidade de Deus e a nossa condenação que estava determinada pelos nossos pecados, porque estávamos mortos nas nossas ofensas, eram tão grandes que ela nos matou, nos sufocou, os nossos pecados. E a Bíblia diz que o salário, que é a consequência do pecado, é isso mesmo, é a morte. Mas entre essa santidade de Deus e essa sentença de Deus, justa, aí entra a graça, nesse intervalo, Deus com graça, com amor, demonstra a sua justiça através de Jesus Cristo. Vamos ver outros textos aqui que vão confirmar que é Jesus a justiça de Deus. Só que ele quando olha para nós agora, com a sua justiça, ele olha para Jesus e com graça, ele trouxe perdão, reconciliação. Para terça-feira, tem mais um reforço dessa situação nossa, situação que estávamos antes da graça de Deus, de sermos alcançados por ela. E aí a Isaías, no Antigo Testamento, Isaías no capítulo 59, versículos 1 e 2, ele começa dizendo que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar. E os seus ouvidos não estão agravados, não estão fechados, para que ele não possa ouvir. mas os nossos pecados é que impediam e impedem ainda que as nossas orações, que a nossa reconciliação com Deus seja possível. São os nossos pecados que impedem isso. E a única coisa que poderia resolver essa situação era Jesus e ele veio. Na quarta-feira, Tiago é quem diz que a consequência do pecado é a morte. Está reforçando mais uma vez a nossa situação. Paulo, Tiago está falando daquele contexto, atração, tentação, ceder à tentação e a gente não pode colocar a culpa em ninguém. É o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 15, são as nossas próprias concupiscências, é a nossa natureza pecaminosa que faz com que a gente se incline o tempo todo para o que é errado, para o que é pecado, para errar o alvo. E aí vem tentações, vem uma atração pelo pecado e essa tentação, as nossas concupiscências, elas dão uma luz ao pecado, é a expressão que Tiago usa, dá a luz ao pecado e o pecado, depois de concebido, gera a morte. Que a gente possa refletir a cada dia da semana, se você não fez ainda, junte aí a segunda, a terça e a quarta-feira, faça uma meditação nesses três versículos, nos outros versículos desse contexto e vai meditando nisso, para que a sua gratidão, a sua fé, a sua alegria, aumente a cada dia e lembrar quem éramos e agora quem somos. na quinta-feira, a gente volta para Romanos, agora no capítulo 11, versículos 30 a 32, todos nós estávamos debaixo da desobediência, estávamos submissos à lei da desobediência, à lei do pecado, mas era em Romanos capítulo 11, versículo 32, que diz que todos nós também podemos alcançar misericórdia. Na sexta-feira, a gente volta para Romanos, a continuação da segunda-feira, agora é Romanos capítulo 3, a partir do versículo 24, Paulo diz que nós somos alcançados de forma imerecida pelo favor de Deus, pela graça de Deus, pelo amor de Deus. E finalmente, no sábado, o comentarista propõe a gente se deleitar um pouco, descansar um pouco no sermão da montanha. E agora, como nova criatura, novo nascimento, não somos mais inimigos de Deus, não estamos mais debaixo da lei do pecado, da lei da desobediência, agora a gente pode ser sal e a gente pode ser luz do mundo, a gente pode refletir a luz de Cristo. só comecinho da lição, apenas os versículos sugeridos pelo comentarista para a gente meditar durante a semana. Vamos para a leitura em classe? Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. Gente, é uma leitura gloriosa, gostosa, maravilhosa, façam essa leitura compassadamente, de maneira tranquila, meditando nela, leiam o capítulo todo, dois se for preciso, releiam alguma coisa do capítulo 1 das lições passadas que a gente já teve, tirem tempo essa semana daqui para domingo para meditar sobre essa lição, façam isso em nome de Jesus. Versículo 1 de Efésios 2, e nos vivificou estando vós, nós, mortos em ofensas e pecados, em que, no outro tempo, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais, todos nós, também antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros, também, mas Deus, vejam essa, essa, essa conjunção adversativa aí, mas, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, isso foi o nosso, textual, pelo seu muito amor com quem nos amou, versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e aí vem aquele parêntese maravilhoso, textual da Bíblia, pela graça, pela graça, sois salvos, pela graça, somos salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus, sempre nele, versículo 8, porque pela graça, sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, e aí ele dá aqui, a dica da nossa caminhada cristã, como ela deve ser, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nela, uma leitura completa, é uma lição completa, eu creio que a gente tem muito a aprender com ela hoje, o objetivo geral da lição, é revelar, que a gente entenda, que a graça salvadora, de Jesus Cristo, nos concede salvação, e nos conduz a vida eterna, ponto final, com objetivos específicos, ele elenca sempre três, tanto na nossa lição, de jovens, como nessa lição, que era de adultos, que a gente está estudando agora, refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, explicar que fomos vivificados, unicamente pela graça de Deus, e reforçar, informar, que a salvação, não é, não é, nunca foi, pelas obras, mas, para as obras, a gente pode ver isso, nós fomos perdoados e salvos pela graça, livres da condenação eterna, e aceitos por Deus, em Jesus Cristo, nessa dimensão, na vida eterna, vindoura, bem próxima que está aí, comentário da lição, na introdução, ele diz que, essa sessão da epístola de Paulo, capítulo 1, capítulo 2, que a gente está estudando hoje, ela traz aspectos, assim, relevantes, da doutrina da salvação, a gente não está falando aqui, da mecânica da salvação, de alguns aspectos, da vivência, da adesão à salvação, e aí, entraria, a gente entraria naquela seara, de predestinação, destinação, pré-ciência, eleição, uma série de abordagens, que tratam sobre a mecânica, a aplicação, a adesão da salvação, não, nós estamos falando sobre a doutrina da salvação, e ela é muito simples, ela é muito básica, ela está resumida aqui, nestes dez versículos, da carta de Paulo aos Efésios, reforçada por tantos outros trechos, textos, trechos da Bíblia, pela graça, pela graça, somos salvos, isso é favor imerecido, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas, como nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nela, acabou, doutrina da salvação, a gente pode se delongar, pode tratar mais alguma coisa sobre isso, pode, mas a gente não está falando de valores, de costumes, a gente não está falando de hipóteses, de possibilidades, não está aberto a discussões aqui, isso é doutrina da salvação, pela graça, somos salvos, quando você se rende aos pés de Cristo, quando você entende o Evangelho, e é iniciativa de Deus que isso aconteça, isso acontece para todo ser humano, a graça foi dada, foi aberta, a porta da graça para todos os homens, Deus quer que todos os homens venham a ser salvos, é isso que a Bíblia diz, mas, só serão salvos, a tantos quanto, a todos aqueles, que aceitarem, que crerem, no unigênito Filho de Deus, quando você se rende a essa graça, quando você é alcançado por essa graça, quando você abre os ouvidos, abre o coração para ela, para essa iniciativa, que já houve da parte de Deus, quando você agora toma a sua iniciativa, também com a ajuda de Deus, e você dobra os seus joelhos, e você recebe Jesus, faz diferença se você estava predestinado para aquilo ali, ou se você foi eleito para aquilo ali, é uma pergunta que eu já me fiz, e que eu faço a qualquer pessoa, que queira entrar em uma outra discussão, que é salutar, que é saudável, faz diferença quando eu aceitei Jesus, quando eu reconheci a graça de Deus, quando eu reconheci primeiro que eu sou pecador, que eu não mereço nada mais do que a condenação, quando eu reconheço isso, quando eu me toco, quando cai a ficha, e eu agora aceito Jesus, peço a ajuda dele para caminhar, faz diferença se eu estava predestinado a isso, ou se eu fui eleito, ou se eu fui adotado por Deus, para mim não faz diferença, se eu vou perder essa salvação, se eu não vou perder essa salvação, eu não quero uma vida descansada, descansada, absorta, negligente e irresponsável, eu não quero essa vida, de que eu não precise mais viver, nesse caminho que Deus preparou para mim, de frutificar, de dons, de caminhar com meus irmãos, de congregar, de ter responsabilidades, compromissos, de ter sempre um coração grato, diante de Deus, eu não quero uma vida diferente dessa, uma vida irresponsável, negligente, acreditando em uma salvação, que uma vez caiu a ficha, a ficha está lá dentro, acabou, se não sai mais nunca, eu não vou perder mais nunca, eu posso andar como eu quiser, do jeito que eu quiser, que eu estou salvo, nem que seja na última hora, na hora da morte, vai vir um flash, vai vir alguma coisa assim, e eu não vou para a condenação eterna, eu estou garantidíssimo, na salvação, na eternidade, eu prefiro uma vida em que eu, sinta a necessidade, de ter devoção, de ter compromisso, de ter, um sentimento de gratidão, de fazer alguma coisa, pelo Deus que me amou, quando eu ainda era seu inimigo, quando eu estava morto, dos meus pecados e ofensas, e ele me vivificou, eu não quero outra vida, eu quero essa mesmo, a que eu entendo, pelas escrituras sagradas, a antiga natureza, morta em ofensas e pecados, já vimos isso na leitura em classe, o comentário está reforçando aqui, nós éramos filhos da ira, não queiram, ninguém queira experimentar, estar debaixo da ira de Deus, como alguns no passado estiveram, e como alguns vão estar, infelizmente, eu quero essa condição, de adotados, eleitos, ou predestinados, para a salvação, em Cristo Jesus, essa era a nossa condição anterior, todo o comentário, a introdução, desse primeiro tópico da lição, ele reforça isso, ele reitera, cada versículo da Bíblia, tanto esses de Efésio, como outros, Romanos capítulo 12, versículo 2, João 12, 31, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, e tantos outros versículos, que reforçam, essa condição verdadeira, que éramos, estávamos, mortos, inimigos, desobedientes, escravos, é para que situação terrível, escravos, desobedientes, submissos à lei do pecado, filhos da ira, isso não tem cabimento, gente, agora, vivificados, restaurados, aceitos, adotados, reconhecidos, como filhos de Deus, uma coisa melhor, mais gloriosa, mais grandiosa, do que essa, finalizando o tópico 1, toda essa nossa condição, de escravos, submissos, à lei da desobediência, nós andávamos, segundo o príncipe, da potestade do ar, quem é essa criatura? O inimigo, Satanás, o diabo, que exerce autoridade, sobre os poderes, das potestades do ar, e nós estávamos, submissos, dependentes, escravos, presos, a essa criatura maligra, a nossa mente, entre os nossos pensamentos, todos os nossos desejos, eram carnais, eram pecaminosos, toda a nossa tendência, a nossa inclinação, é pecaminosa, é o que Paulo diz aqui, na carta às Efésios, capítulo 1, capítulo 2, a gente está vendo isso, a notícia boa, a notícia boa, é que a gente não precisa, se preocupar mais, com esse príncipe, dessa potestade do ar, e o comentarista, traz isso aqui, de maneira muito gloriosa, não é necessário temer, uma vez que, Deus exaltou, o Cristo, e lhe deu, um nome, que é sobre todo o nome, toda a criatura, toda a criatura, nos céus, na terra, e debaixo da terra, estão agora, submissas, ao poder, ao senhorio de Cristo, porque Deus, o exaltou, soberanamente, e Deus, nos fez, assentar, nas regiões celestiais, com Cristo, então, esse regime, de escravidão, essa condição, de natureza pecaminosa, de submissos, de escravos, que nós tínhamos, anteriormente, nós somos libertos, e não precisamos, mais temer, a possibilidade, o risco, de voltar para ela, você não precisa, andar com medo, com medo, de voltar a essa condição, você não precisa, andar agora, vigiando-se, com as suas próprias forças, fazer regrinhas, fazer uma listinha, um checklist, o que é que eu não devo fazer, para não voltar para aquela condição, eu preciso dormir, preocupado, que um inimigo, que um espírito maligno, que alguma coisa, venha se apossar de mim, me amedrontar, e me levar para aquela condição anterior, de forma nenhuma, quando Paulo disse, nós fomos, e estamos assentados, nas regiões celestiais, isso não faz de nós, super-homens, anjos querubins, serafins, imunes ao pecado, ainda não, mas nos faz confiantes, em Cristo, toda a nossa condição, é em Cristo, nos fez assentar, em Cristo, nos faz desfrutar, em Cristo, ele é que é soberano, ele é que é poderoso, e ele é que nos defende, ele é que nos ajuda, ele é que nos guarda, guarda a nossa mente, e guarda o nosso coração, de voltarmos, para aquela condição anterior, então, passou o primeiro tópico da lição, lembre-se, você era, você não é mais, não tenha nenhum temor, tenha somente sentimentos, de gratidão a Deus, e que alguma coisa, motive você, que acenda no seu coração, essa chama, esse desejo, de ser sempre grato a Deus, e procurar ser vindo, com alegria, com devoção, pelo que você era, e pelo que você é hoje, eu gosto muito, do Salmo 18, versículo 19, não havia mérito nenhum em mim, nada, nada, que pudesse agradar a Deus, mas o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, trouxe-me, para um lugar espaçoso, salvou-me, porque teve prazer em mim, porque viu alguma coisa em mim, isso é, em Cristo Jesus, qualquer coisa que Deus tenha visto na gente, e queira ter feito e fez pela gente, por causa de Cristo Jesus, e pelos méritos dele, vamos para o segundo tópico da lição, ele resume, dizendo que essa nova condição agora, vivificados pela graça, isso foi uma iniciativa, exclusiva de Deus, nós estávamos tão mortos, tão aterrados, na lama do pecado, estávamos tão sufocados, que nós não teríamos, condição nenhuma, iniciativa nenhuma, para sair de lá, até porque a gente nem enxergava isso, se é uma coisa que o pecado faz, é cegar uma criatura, e nós não sabíamos, que estávamos nessa condição, a única luz, a única coisa que veio clarear, isso na nossa mente, para fazer cair essa ficha, é a graça de Deus, é o amor de Deus, e ela foi revelada a todos os homens, não foi a uma categoria, não foi a uma geração, escolhida lá atrás, de Abraão, não foram aos judeus, ao povo hebreu, todos os homens, foram alcançados por essa luz, que veio mostrar, onde é que eu estava, o diário de lama, que veio mostrar, que eu estava lutando, sendo inimigo, de um ser que só tinha amor, por mim, isso foi uma iniciativa de Deus, Paulo descreve, os atos divinos, de amor, de misericórdia, que alteraram, esse quadro caótico, é o que ele diz, no versículo 4, em que ele diz, que Deus, mais Deus, que é riquíssimo, em misericórdia, isso não, Deus não tem misericórdia, Deus é abundante, em misericórdia, era preciso, que acontecesse isso, para que a gente percebesse, onde a gente estava, e aí sim, a gente pudesse, questionar, a graça fez, com que a gente questionasse, a gente entendesse, e ela provocou, esse arrependimento, de estarmos, nessa situação, iniciativa, única, e exclusivamente, de Deus, a carta aos Efésios, ensina, que, ao prover, para a humanidade, ao abrir, essa porta, da graça, Deus não mostra, apenas, que é misericordioso, ele mostra, que é abundante, em misericórdia, em amor, e nos vivificou, pela graça, esse é o extrato, é o resumo, do tópico 2, da lição, tem uma palavrinha, no último tópico, o subtópico, do tópico 2, que é o subtópico 3, ele fala, que nós somos, exaltados, pela graça, no primeiro momento, é uma palavra, que pode soar, assim, meio, pesado, né, a gente vive, em um ambiente, hoje, religioso, eclesiástico, que tenta promover, uma exaltação, do ser humano, da criatura, e não do criador, que ele, sim, é que deve ser exaltado, mas aí, o comentário, já colocou, exaltados, pela graça, graças a Deus, que ele explicou, bem direitinho, Paulo, destaca, que, o poder de Deus, a graça de Deus, nos ressuscitou, juntamente com Cristo, e nos fez, assentar, juntamente com Cristo, nas regiões, nos lugares, celestiais, isso não está falando, de bênçãos materiais, isso não está falando, de superpoderes, não está falando, de imunidade ao pecado, isso está falando, dos benefícios, da graça, no kit, daquilo que acompanha, a graça, a salvação, ressurreição, vida eterna, perdão dos pecados, na ordem que ele coloca, essa, ressurreição, perdão, vida eterna, e galardão, salvação de graça, salvação pela fé, galardões, foi uma palavra, agora, porque eu ouvi, uma das pregações, da nossa igreja, não sei se foi pastor Hermo, pastor Isvaldo, tratando sobre isso, e outros, outros homens de Deus, que ministram a palavra de Deus, enfatizam sempre isso, os benefícios da graça, da salvação, a salvação em si, a ressurreição, dos pecados, a regeneração, a vida eterna, e um plus, digamos assim, galardões, galardão, por isso, que o apóstolo Paulo, destaca no versículo 10, nós fomos feitos, para as boas obras, em Cristo Jesus, e ele não precisava, galardo a ninguém, ele não precisava, destacar ninguém, com dons, com ministérios, com obras, lá na eternidade, ninguém precisaria, ser destacado, por isso, mas Deus, 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 quis, fazer isso, e nós, vivemos uma vida aqui, de contemplação, de gratidão, por esta graça maravilhosa, mas, somos, impulsionados, a praticar, essas boas obras, ela é fruto, da salvação, é impossível, que você receba, talentos, e dons de Deus, e não ganjei, não multiplique isso, está lá, a parábola dos talentos, Deus, tem colocado, nas nossas mãos, dons, talentos, possibilidades, de fazermos, de praticarmos, boas obras, de exercermos ministérios, na igreja, na faculdade, em casa, praticarmos boas obras, eu não estou falando, da doação, da cesta, é muito mais abrangente, do que isso, e por essas boas obras, por essa devoção a Deus, vai haver sim, galardões no céu, não precisa omitir, nem temer disso, mas também, não vamos pautar, nossa vida, baseado nisso, vamos para frente, o último tópico da lição, tópico 3, parece manjadinho, mas nunca vi, um assunto tão necessário, nos dias de hoje, salvação, não vem das obras, a gente fala, 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 depois vem uma lição, da escola dominical, falando, entrando que é necessário, se não fosse necessário, o Espírito Santo de Deus, não estaria inspirando, autores, e pregadores, para ministarem corretamente, sobre isso, a salvação, não, vem, das obras, Efésios, carta do apóstolo, dos gentios, carta do apóstolo, Paulo, aos Efésios, e a nós, capítulo 2, versículos 8 a 10, a salvação, não vem, não depende, das obras, não há absolutamente, nenhuma medida de esforço, nenhuma capacitação, nenhum mérito, nada, que venhamos a fazer, para mudar isso, a salvação, é de graça, é pela graça, é pelo amor de Deus, é por Jesus Cristo, isso inclui, a libertação, dos pecados, dos vícios, muitas vezes, isso é, paulatino, é demorado, é um processo, santificação, caminhada, e aí, a gente tem a ajuda, do Espírito Santo de Deus, imprescindível, a gente tem a ajuda, da palavra de Deus, é o Espírito, quem nos revela, na palavra, aquilo que está, oculto, aquilo que está, escondido, divinamente, perfeitamente, escondido, e vai se revelando, na medida que a gente, busca, essa intimidade com Deus, é o Espírito Santo, que nos revela, a palavra de Deus, que vai nos, dirigindo, administrando, da nossa vida, para que a gente, vá se libertando, esse processo, de justificação, de santificação, para que isso, vá acontecendo, na nossa vida, a gente precisa, da ajuda, imprescindível, do Espírito Santo, de Deus, mais uma vez, o comentário, está encerrando a lição, reforçando, que as obras, que os dons, que os ministérios, evidenciam, que você é salvo, evidenciam, a obra da salvação, na sua vida, esses ministérios, vão ser dados, revelados, por Deus, na sua vida, muitas vezes, mediante, temperamentos, mediante, talentos naturais, uma vocação natural, que Deus lhe deu, e Deus insere, nesse contexto, de talento natural, de vocação natural, de temperamento, ele vai dando, acrescentando, dons, a sua vida, e você vai exercendo, esses dons, de maneira que, isso, são obras, se alguém, tem o dom, de pregar, que pregue, é uma obra, pregar, é uma obra, contribuir, doar, ensinar, além, daqueles dons, descritos lá, em Coríntios, os dons, de profetizar, de curar, e você pode, evidenciar, tudo isso, na sua vida, de acordo, com a sua caminhada, cristã, de acordo, com a soberania, e a vontade de Deus, fica para a gente, aqui, essa conclusão, e essa, essa, constatação, mais uma vez, que para mim, só traz gratidão, éramos, filhos da ira, escravos, da desobediência, da desobediência, submisso, ao príncipe, da potestade, do ar, ao inimigo, a satanás, lidando, brigando, sendo inimigo, de um Deus, que só tem amor, por mim, de repente, a luz se acende, as coisas clareiam, a ficha cai, a graça, é recebida, é abundante, na minha vida, na nossa vida, e eu passo a, a mim ver, a ver Deus, a ver meus irmãos, a ver a igreja, a ver o mundo, sob os olhos de Cristo, agradeço a ele, por essa salvação, por essa redenção, me esforço, para continuar caminhando, nesse processo, de justificação, de santificação, e regeneração, e viver, para praticar, boas obras, tudo isso, tudo isso, em Cristo Jesus, que o Espírito Santo, de Deus, vá clareando, vá iluminando, a nossa mente, a nossa vida, que a gente possa, seguir adiante, nessa caminhada, que eu nunca vi, nunca tive tanta certeza, que ela está breve, a gente pode, viver sim, o dia de hoje, como se Cristo, voltasse ainda hoje, ou amanhã, ou para a semana, ou antes da próxima pandemia, ou antes do próximo, evento mundial, assim, a gente pode dizer, com certeza, e não é emocionado, por causa da quarentena, não é emocionado, porque, perdemos parentes, e amigos, não é, aterrorizado, pelo apocalipse, não, é amando, a volta do Senhor, agradecidos a Ele, por esta, tão grande salvação, e ansioso, desejoso, pela volta dEle, que a gente pode encerrar, cada lição, cada culto, cada reunião nossa, dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, venha logo, desabençoe vocês, em Cristo Jesus, leiam a lição, assistam essa aula, compartilhem, e, rapaz, que a graça, que o amor, que a bondade, que as misericórdias, que a comunhão, estejam com todos vocês, hoje certo, amém.